Olá, como você está? Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Eviva e que a paz do Senhor esteja sempre com você. E a Palavra de Deus para esta quarta-feira, dia 10 de junho de 2020, está no Salmo 37, versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Queridos, confiar em Deus é a atitude mais acertada que um ser humano pode ter. Isto porque essa confiança nos dá segurança, alegria, força para enfrentar qualquer desafio que esteja à nossa frente. A confiança em Deus não deve ser condicionada às circunstâncias, nem nas experiências ou emoções momentâneas. Ela deve ser baseada na Palavra de Deus e firmada através da fé em Jesus Cristo. É claro que sabemos que a nossa vida não é feita só de momentos bons, mas de tempos difíceis e não temos como fugir deles, pois é nessa hora que a nossa confiança em Deus é testada. E quantas provações, quantas dificuldades passamos, não é mesmo? Mas somente em Deus encontramos a verdadeira saída, as respostas que tanto procuramos. Por isso, não jogue fora o que você conquistou até agora. Por mais difícil que seja, não se desespere, persevere. Continue dando um passo de cada vez, confiando assim que o Senhor te dará força para continuar. Não importa quão difícil seja essa fase que você possa estar passando, não se desespere. Lembre-se, seja como Jó, que perdeu tudo, mas não abandonou a Deus e no tempo certo, o Senhor restaurou a vida dele. Agora, e você? Gostaria de ter mais fé? Então, a primeira coisa que você deve saber é que fé é muito mais do que você acreditar. Fé é confiar em Deus, pois você só aumenta a confiança em alguém à medida que você a conhece. Assim, se você quiser aumentar sua fé em Deus, você precisa buscar um relacionamento íntimo dele. E é através da sua comunhão com o Senhor, lendo a Bíblia, orando, vivendo experiências no dia a dia, que a sua fé irá crescer. Por isso, não desanime. Se você ainda não alcançou a tão desejada mudança, a maturidade que você gostaria, você está no caminho. E se você perseverar, hoje você estará melhor do que ontem e amanhã estará melhor do que hoje. Pois Deus é bom e Ele é fiel. Ele nunca desampara nem abandona a aqueles que confiam nele. Amém? Muito obrigado pela agradável companhia. E não se esqueça, deixa o like neste vídeo, se inscreva no canal para quem ainda não é inscrito e compartilhe este vídeo com seus amigos, com seus familiares. Sinta-se à vontade também para deixar o pedido de oração nos comentários, que sempre estaremos orando por você e sua família com muito respeito e carinho. assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja e ilumine e até o nosso próximo encontro aqui no canal, se assim, Deus permitir. E um ótimo dia! E um ótimo dia!